A adaptação da popular franquia do Playstation The Last of Us chega ao HBO neste domingo, 15 de janeiro, e com ela vem a maior ameaça que os personagens enfrentam em seu mundo, os infectados pelo fungo cordyceps. Diferentes dos zumbis tradicionais da maioria das histórias pós-apocalípticas, The Last of Us tem um pé fincado na ciência quando se trata da infecção que jogou o mundo no caos. No vídeo de hoje, trazemos um guia com todos os graus e tipos de infectados que aparecem na franquia. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Dois dias depois da infecção pelo cordyceps, a vítima se torna aquilo conhecido como corredor, com a pele pálida e coberta de lesões além da queda de cabelo. Além disso, os olhos são os primeiros alvos do fungo, por isso os corredores não enxergam tão bem, mas mantêm a maioria de suas características humanas. Por exemplo, seus gemidos ainda são humanos, assim como sua aparência geral. Eles são notavelmente rápidos e ágeis. Sua linguagem corporal é lenta e errática, sugerindo que estão resistindo à influência do fungo. Alguns sobreviventes acreditam que a mente da pessoa ainda está intacta, mas presa em seu próprio corpo, como visto por um corredor que ficou angustiado e chorando depois de atacar e matar um de seus amigos. Às vezes, eles não atacam, mesmo quando indivíduos não infectados estão bem na frente deles. 2 – Espreitadores ou perseguidores têm a visão e a velocidade dos corredores com a ferocidade dos estaladores. Os traços físicos mais notáveis que definem esse estágio da infecção são os distintos ruídos, início de crescimentos fúngicos na cabeça e no rosto, geralmente deixando o hospedeiro com apenas um olho restante, desenvolvimento de ecolocalização e sua descrição ao detectar uma vítima à distância. Quando isso acontece, eles se protegem, mostrando uma natureza ágil e furtiva, e eventualmente se aproximam de seu alvo. De perto, os espreitadores são muito agressivos. Os estaladores já parecem menos humanos do que corredores e espreitadores, com rostos completamente distorcidos e marcados por fungos desenvolvidos a partir de seus cérebros infectados, muitas vezes deixando para trás apenas um punhado de dentes irregulares. Estaladores costumam coçar o crescimento fúngico em seus olhos como se estivessem tentando se livrar da cegueira, especialmente quando imóveis. Essa, inclusive, é a sua principal fraqueza. Ao mesmo tempo, são capazes de se locomover utilizando ecolocalização, que produz ruídos perceptíveis de clique. Estaladores têm uma natureza muito mais perigosa e agressiva e, graças à força aumentada, podem dominar praticamente qualquer humano em combate. A principal estratégia para neutralizá-los envolve furtividade, utilizando objetos do local para confundi-los. Ou então, caso o combate seja a única opção, tenha certeza que sua arma esteja carregada e seja de alto calibre. 5. Baiacus ou Vermes levam vários anos para se desenvolver após a exposição ao fungo e são incrivelmente fortes e fisicamente imponentes, cobertos por fungos espessos que efetivamente atuam como placas de armadura. Por causa dessa cobertura protetora, podem suportar uma grande quantidade de dano, incluindo tiros de espingarda ou rifle de caça, tornando-os extremamente difíceis de eliminar. Trata-se do quarto e último estágio de infecção, considerado o mais raro e perigoso. Os Baiacus são extremamente agressivos, mas bastante lentos e descoordenados, tornando-os mais previsíveis do que outros infectados. Quando agarra um sobrevivente, ele violentamente rasga sua mandíbula através da força bruta, agarra a cabeça do jogador e a esmaga, prendendo-o ao chão e golpeando seu corpo impiadosamente. Ou ele agarra o pescoço do sobrevivente e o dobra para quebrar a coluna vertebral, matando-o instantaneamente. Outro fator importante é que os Baiacus arremessam sacos de micotoxina que explodem no impacto, pulverizando seu alvo, então é recomendado evitar essas nuvens mortais. Baiacus são vulneráveis ao fogo. Quando incendiados, eles vão se debater descontroladamente, tentando apagar as chamas, fazendo com que a pele fique carbonizada e quebradiça, tornando-os vulneráveis até mesmo a armas de baixa potência. Ainda assim, são necessários múltiplos usos de armas como lança-chamas ou coquetéis molotov morave antes de matar um Baiacu, provando sua resistência impressionante. 2. Trópegos Trópegos são considerados variantes do quarto e último estágio de infecção. Acredita-se que tenham se desenvolvido a partir da exposição a grandes quantidades de água. Considerados horripilantes, trópegos pulverizam ácido gasoso quando se aproximam da vítima. Geralmente se movem lentamente, mas são capazes de mudar para uma corrida em caso de alerta. Quando se sentem ameaçados, instintivamente disparam rajadas de seus esporos ácidos espalhados pelo corpo. Quando derrotados, trópegos explodem com força violenta, emitindo uma nuvem de esporos que causa danos pesados. É sugerido que trópegos estavam no processo de mutação para Baiacus, mas a forte exposição à água da chuva constante em Seattle fez com que se transformassem em algo diferente. No entanto, também são encontrados em áreas longe da água, como nos subúrbios da cidade e nas áreas florestais. Trópegos sofrem altos danos causados por fogo e armas explosivas. Além disso, apesar da semelhança aos Baiacus em tamanho e aparência, parecem não ter a mesma força imensa, já que tanto Ellie quanto Webb são capazes de fugir quando agarradas em The Last of Us Parte 2. Os trópegos também são muito mais numerosos do que os Baiacus, ocasionalmente aparecendo em grupos. 2. Rei dos Ratos Apresentado em The Last of Us Parte 2, Rei dos Ratos é considerado a maior anomalia do fungo cordyceps, pois trata-se de um super-organismo composto por múltiplos espreitadores, estaladores e um Baiacu. Sua força e resiliência são realmente incríveis, muito superiores ao Baiacu, tanto que destruiu grande parte dos níveis mais baixos do Hospital de Seattle. Depois de sofrer dano suficiente, alguns dos infectados entrelaçados podem se separar da massa maior. Quando isso acontece, ele pode ter características compartilhadas com outros tipos de infectados. Por exemplo, um infectado que se desprendeu se assemelhava a um corredor em comportamento e aparência, mas foi capaz de jogar sacos de micotoxinas semelhantes as Baiacus. Cada infectado conectado à massa é sua própria entidade, em oposição à massa ser algo único. 3. Rei dos Ratos é composto por algumas das primeiras pessoas a serem infectadas pela infecção cerebral de cordyceps em Seattle. Significa que acabou se desenvolvendo em quase 30 anos. Trata-se do infectado mais forte conhecido, e por isso, Hebe precisa utilizar todo o seu arsenal de bombas, munição de lança-chamas e incendiárias para causar danos maciços durante a luta, dividida em três fases. Além disso, você também deve correr com frequência e manter distância. 3. Craig Mazin De acordo com o showrunner da série Craig Mazin, teremos a introdução de um novo tipo de infectado. O co-criador, por sinal, trabalhou em estreita colaboração com Alex Wang, supervisor de efeitos visuais da Naughty Dog, para avaliar os resultados da renderização mais recente. Neil Druckmann estava preocupado que parecesse muito fofo, mas Mazin assegurou que a criatura pareceria monstruosa, sendo descrita apenas como feminina, com cabelos escurecidos depois de anos no subsolo. Bom, galera, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal se você não for inscrito. Peço também que acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu! Tchau, tchau.